E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia 2 de agosto de 2016 e a frase é a seguinte A ira nunca deixa de ter razão, mas raramente tem uma boa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. E compartilhe o vídeo nas redes sociais. Beijo. Uma ótima semana. Fica com Deus. Tchau.